Mas falando sobre dar continuidade ao negócio, logo quando, lá em 2012, quando eu vendi esse ebook e eu estava esperando faturar no máximo 2 mil reais e não era nem em um dia, era em uma semana, quem sabe, afinal era um ebook de 87 reais e uma galera, mais de 100 pessoas compraram logo no primeiro dia, eu lembro de ter chamado minha mãe e meu irmão no quarto, mostrei para eles os resultados e eles, caraca, em um dia, inacreditável. E os meus amigos da faculdade falavam, caraca, você ganhou um dia, o que a gente demoraria um ano inteiro para ganhar com estágio e aquilo me abriu tanta mente, por isso que eu resolvi largar a faculdade, seguir esse caminho, também não sou maluco de largar uma faculdade e não ter um plano B ou um plano já bem encaminhado, acho que tem que ter muita responsabilidade na vida, principalmente quando você quer pagar suas contas e não precisa depender de ninguém. Mas eu percebi que na internet era possível alcançar muitas pessoas, se você fosse bom, gerar conteúdo de valor, montar uma lista de e-mail, que é algo que, assim, não dá para um facebook mudar um algoritmo e tirar a sua lista de e-mail, mas dá para você perder uma página no facebook, porque é um terreno alugado que você está construindo. Uma lista de e-mail é um terreno próprio em que você edita as regras. E aí, montando esse processo, digamos assim, de um negócio sustentável, eu percebi que aquilo ia me gerar renda para o resto da minha vida, se eu continuasse me entregando todo dia o meu melhor conteúdo de valor, para transformar um negócio que pudesse trazer mais pessoas para o time, mas aí com isso vem mais alcance em redes sociais, em blog, em e-mail, e a partir daí a coisa tende a fluir um pouquinho mais fácil. Caralho, animal!